Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E, gente, hoje eu tô aqui com esse meu caderninho aí que vocês estão vendo. Ele tá todo mal arrumado, todo bagunçado, tá todo saindo, né? Saindo aqui, ó, a encapação que eu fiz, né? Eu não sei o nome, né, gente? Eu encadernei ele, tá saindo. Enfim, gente, e o que eu quero tá trazendo aqui com esse caderninho, gente? É um vídeo de comprinhas, né, gente? E aí tá anotado todinho que eu comprei dessa, sem ser desse vermelho. No caso, dessa linha preta aqui pra baixo, é o que eu comprei, tá? Nessa remessa aí de agora. Esse meu caderninho de comprinhas, ele fica assim, ó. Aqui eu coloco o material, a marca, aí se for barbante, no caso eu boto cor, lote, agulha de crochê, né, que é o agulha C e agulha de tricô, o tex, o metro que vem, o valor que eu paguei, onde eu comprei e a observação, se for pra alguma encomenda, se for pra reposição de estoque, como é o caso aqui, ó. Aqui a maioria você vê que tá como estoque, mas tem um que tá como... Mas tem um que tá como estoque e encomenda. E aí eu vou explicar isso pra vocês direitinho no decorrer do vídeo, tá, gente? E, gente, pra começar aí, eu vou tá tirando esse caderninho aqui e vou tá começando aqui a mostrar pra vocês o que que eu comprei. E aí eu vou botar o caderninho aqui de lado que eu vou falando pra vocês os valores que eu paguei e onde foi que eu comprei. E, é claro, eu vou tá deixando o link aí também na descrição pra que vocês possam comprar também. Só lembrando que se vocês forem comprar, gente, por favor, fala que vocês vieram aqui do meu canal, que aí quem sabe, né, a gente consegue uma parceria. Poxa, seria muito bom, né, gente? E antes de eu começar a mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei, vou até deixar o caderninho já de lado pra que vocês não fiquem xeretando, o que eu quero que seja de surpresa, é que eu vou pedir pra que vocês deixem aí o like, se inscrevam no meu canal, se ainda não for inscrito. A gente tá aí rumo aos mil inscritos, estamos quase chegando, né? Falta, assim, um trechinho, mas falta bem menos do que antes, né? Já passamos aí da metade dessa meta, isso pra mim é muito importante. E também pra que você comente aí embaixo aqui o que você achou dessa compra que eu fiz, que eu ainda vou mostrar, os valores, se tá bom, se tá ruim, tá bom? Eu vou tá falando aqui de acordo com o que eu vou mostrando. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é a última coisa que tá no meu caderninho. Na verdade, é a penúltima coisa que tá no meu caderninho. Por quê? Porque eu vou começar com ela, que vai ficar mais fácil pra eu não poder ficar com as mãos livres aqui. O que eu comprei foi um tripé, gente. Eu comprei desse Ring Selfie aí, ó. Ele tá ligado aqui na tomada, porém ele é bem grande. Ele tem aí um comprimento de até 2 metros. Tem ali uns tapetinhos que eu vou fazer o vlog de produção. aí eu vou tá ligando ele aqui pra vocês verem. Deixa só eu botar ele de forma correta que dê, né? Pra vocês poderem acompanhar aí. Peraí, gente. Pronto, gente. Eu coloquei ele aí dessa forma que dá pra vocês ver. Só pra mim tá dando uma ligadinha nele aí. Essa daqui é a parte que liga, tá? Ó. Ele veio com essa parte aqui só no USB. Não veio com a caixinha. Mas eu coloquei numa caixinha aqui e deu tudo certo. Eu vou ligar ele, mas eu quero mostrar ele no mínimo primeiro. Então, deixa eu abaixar ele aqui o mínimo. Esse aí é o mínimo dele, gente. Aí eu vou subindo aqui, ó. No botãozinho que eu vou apertando. Não tá nem dando pra focar. Vou apertando o botãozinho aqui, ó. E ele vai subindo aí. E esse é o máximo, gente. Ele super clareia bem, né? Vai dar pra gente fazer vários videozinhos aí sem se preocupar com iluminação. Ele também tem outros tons de cores, ó. Eu utilizo mais essa daqui que eu tenho testado ele. Mas tem essa aqui, a morna, a quente e essa aqui é a fria que eu mais utilizo, né, gente? Mostrado aí o tripézinho pra vocês. Eu vou falar aí o valor. Deixa eu desligar ele aqui. Vou botar ele primeiro aí, o celular, no tripé. E aí eu venho pra falar o valor pra vocês. Pera aí, gente. Só um minutinho. Pronto, gente. Já coloquei vocês no tripé. Agora eu vou ligar a luz dele aí pra gente poder ver a iluminação. Já liguei. Aí, ó. O morno, o quente e o frio tá no máximo. Vou botar a minha mão aqui pra vocês poderem ver, ó. Morno, quente, frio. Ai, gente, que isso? Ai, me manchei de caneta. É morno, quente e frio. Aí, vou diminuir, ó. Esse aí é o mínimo desligado. Mínimo tem diferença, tá vendo? E o máximo. Tá bom, gente? Agora que eu já mostrei pra vocês, eu vou tá falando o valor que eu paguei desse tripé. Deixa eu puxar aqui. Ó, no tripézinho, né, que é Ring Light, eu paguei R$45,99 na loja da Shupi, SUS.Story. Eu vou deixar o link pra você tá comprando esse tripézinho aí embaixo. Eu já conferi hoje e o tripé permanece no mesmo valor com frete grátis, tá bom? E aí, vocês podem tá comprando. Só lembrando que aí vocês vão lá e falam que vocês vieram aqui do meu canal, tá? Vai que a gente consegue uma parceria, gente. Eu amei esse tripé. A outra coisa que eu comprei, gente, que demorou pra caramba pra chegar, porque foi a última coisa que eu comprei, foi isso aqui, gente. Vocês estão vendo aí. É um... coisa de espuma, né? É aquele negócio que eu falei pra vocês que eu ia comprar pra estar fazendo aí, ó. A almofada da minha cliente, da minha revendedora. Comprei, chegou. Eu já abri, né, porque... Quando ela veio... Eu vou deixar uma foto rolando aí pra vocês verem como é que ela veio. Veio toda amassadinha, assim, o saco. Eu pensei até que... Que não vinha, assim, desse jeito. Que ela não ia ficar cheinha. Mas aí, conforme eu tirei ali, né, o saco tava embalado a vácuo. Aí eu abri esse buraquinho aqui pra poder encher, né? Mexi, assim, na espuma, pra poder encher ela ficar bem cheinha aí. Porque a almofada só é boa quando tá cheinha, né, gente? E essa espuma, gente, faz uma bagunça. Olha só. Suja tudo. Mas, quando tá ali dentro do refil, né, da almofada, não suja tanto. Porque o refil da almofada é feito de TNT. Aí fica direitinho, tá, gente? Depois o refil ainda vai dentro da capa de crochê. Mas isso aí eu vou falar pra vocês lá no... No vlog de produção da almofada, tá bom, gente? E essa esponja, né... Eu acho que é esponja. Flocos de espuma é o nome. Esse flocos de espuma vem em um quilo. E eu comprei lá na distribuidora dos colchonetes na Shopee, gente. Eu paguei R$19,45. Acho que é isso, né? R$19,45 com frete grátis, tá? E não era aquele pré-venda. Era envio imediato. Aí, como foi a última coisa que eu comprei, demorou um pouquinho mais pra chegar. Mas aí chegou, tá, gente? Então eu paguei R$19,45. É, R$19,45. A outra coisa que eu quero estar mostrando pra vocês, gente, que eu comprei... Agora vamos entrar aqui na parte de barbantes. Ah, não, antes, pera aí. Só um minuto, gente, que eu esqueci de pegar uma coisa. Pronto, gente, voltei aqui, tá? Peguei ali o que eu tinha esquecido. E o que eu queria falar pra vocês é... Vocês lembram que essa... Pra quem acompanha o canal vai saber, né? Que essa minha tesourinha aqui, que é a que eu uso pra fazer os meus arremates, ela tá ficando mega e hiper cega. Então, eu aproveitei essa campanha aí, né? Que a Shopee fez do 7 do 7. É 7 do 7. Pra tá fazendo compra também desse tipo de material aqui pro meu ateliê, que tava precisando muito, né, gente? Aí eu comprei essa tesourinha linda. Ela vem na capinha, gente. Foi um kit com 3, ó. Aí vem na capinha, vem com óleo, né? Pra ela não tá enferrujada. Só que essa daqui eu já tô usando. E aí ela fica suja assim, porque conforme eu vou arrematando ali aquela parte com cola, a cola gruda aqui. Mas aí é só passar a unha assim que sai, ó. Aí eu já tô usando essa daqui. Essas tesourinhas eu paguei... Deixa eu ver, gente. Só um minuto. Ó. Acho que o kit com 3 tesourinhas, que é esses 3 aqui, foi... 9 reais, gente. Na Will, armarinhos e produtos. Eu vou tá deixando o link aí embaixo pra você estar comprando. Eu vou colocar assim. Tesourinhas e agulha. Porque eu comprei também essa agulha de madeira aqui, né? O cabo de bambu, agulha número 4, que é a agulha que eu mais utilizo aqui. E pra quem me acompanha sabe, né? Que a minha agulha tá mega hipercapengada. Olha só. Tá dando pra ver até aqui, ó. O corpinho da agulha. De tanto que eu uso. Ela amassou, ó. Essa daqui é de emborrachado. Ela é bem pesadinha. E essa outra aqui não. Ela já é de madeira, né? De cabo de bambu. Bem levinha. E não corre esse risco aí de tá amassando que nem essa daqui. E tá aí chegando no osso aí da agulha, né, gente? Por isso eu dei esse investimento aí na minha agulha. Essa agulha eu também comprei lá nessa Will, armarinhos e produtos. E eu paguei R$12,00 nessa agulha, tá, gente? Mas eu achei que super valeu a pena. Porque ela é bem levinha, bem macia. Assim, confortável de trabalhar, né? Essa aqui é macia. Ui! Essa aqui é macia e ela gruda, não escorrega. No início eu tive um pouquinho de dificuldade. Porque essa daqui ela escorrega. Mas aí é questão de costume mesmo, tá, gente? E eu tô gostando bastante de trabalhar com ela. Porque não cansa a mão, não é pesada. Ela é bem levinha. Comparada a essa daqui que é bem pesadinha. É bem pesada mesmo essa e essa é bem levinha. Então é isso, gente. R$9,00 as três tesourinhas. R$12,00 a agulha. Deixa eu botar pra cá. Pra agora a gente começar aí com os barbantes. E, gente, antes de eu estar começando aí a apresentar os barbantes pra vocês, eu vou já logo pedir desculpa. Porque pra quem acompanha aí o vlog de produção da semana sabe que aqui tá uma loucura, tá uma correria, tá uma doideira. E eu tô tendo que produzir, assim, bem rápido mesmo. Pra tá dando tempo aí de estar produzindo tudo. E, assim, não deu tempo de eu gravar esse vídeo de comprinhas antes. Então eu precisei ali abrir esse meu big cone que eu comprei. Vou abrir só pra tirar um pouquinho mesmo. Foi até pra finalizar esse tapete aqui que apareceu aí pra vocês. Porque só faltava, tipo, a última carreirinha de um dos tapetes, que é um par. E aí, ó, esse daqui é da Barbante Minas Sul. Comprei o cone de 2kg pra tá inteirando com aquele outro que eu tinha, que acabou justamente nesse tapete rosa ali que eu mostrei pra vocês. Aí ele tem o Tex 885, esse de 2kg, tá? Porque eu tava analisando e eles mudam um pouquinho aí o Tex entre um e outro. Eu vou mostrar pra vocês a diferença já já. Ó, número 6, 2kg, Barbante Minas Sul. Eu vou estar deixando o link pra você comprar aí qualquer um dos Barbantes Minas Sul aí embaixo, tá bom? Só lembrando que se você for comprar, não esquece de mencionar que você veio aqui do canal Camila Atelier. Esse cone de 2kg, eu paguei nele... Cadê? Deixa eu ver. Eu paguei nele R$44,90. R$45,00, gente. Muita gente, no último vídeo de compras, de comprinhas que eu fiz, tava falando que a Barbante Minas Sul deixou de ter ali o frete grátis, né? Aí eu entrei em contato com eles. E aí, no dia seguinte, eles já resolveram o problema com a chupi. E agora eu conferi hoje, tá? Quando eu comprei, já tava aí com o frete grátis. E agora, hoje ainda, antes de tá fazendo aqui esse vídeo com vocês, eu conferi e ainda tá com o frete grátis, tá? Então, se você quiser comprar qualquer um dos Barbantes Minas Sul, que eu super recomendo, que é muito gostosinho de tá trabalhando. E é um dos Barbantes mais em conta que eu encontrei até o momento na chupi. E com o frete grátis ajuda muito, né, gente? Então, você pode tá comprando aí pelo link que eu vou tá deixando aí embaixo, tá? Esse daqui é o cone de 2kg, como eu falei. Eu comprei também um de 1kg, mas numa cor que eu já tinha aqui, eu comprei mais pra repor mesmo o estoque, que é esse cinza aqui, ó, que eu já tinha. Inclusive, ainda tem um pouquinho, mas eu quero tá repondo ele, porque eu faço bases no cinza, né, gente? Vocês que acompanham aí sabem que eu trabalho com bases no cinza. E fica maravilhosa. E eu quero tá trabalhando mais esses tons de base escuro, né? Mais pra frente, eu quero tá comprando novas tons. Eu tô incrementando aqui no ateliê, aos pouquinhos, esses tipos de tons mais escuros. Comecei só com o cru, agora eu tô com o cinza. Já trabalhei também com o café com leite. Fica ótimo, gente. Fica lindo. E esse cinza, gente, olha a diferença. Ai, pesado, gente. Tá vendo? O tex do de 2kg é 8,85. O tex do de 1kg é 9,84. Esse de 1kg eu paguei... Deixa eu ver... Eu paguei 25,90 nesse de 1kg. Tá? Ui! Ele também é pesadinho. Esse daqui, 44,90, 2kg. Eu vou deixar aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Vou deixar aparecendo aí. Fica de olho no tex, gente. Dos dois, tá vendo? 1 é 9,84. 8 é 8... 8,85. Eu comprei também da Barbante Minas Sul, esse daqui, de 600g, que eu paguei R$17,90. E olha o tex dele, gente. 9,5,6. 9,5,6. 9,8,4. 8,8,5. Tá vendo? 600g, 1kg e 2kg. Eles têm tex diferente, mas na hora que você tá trabalhando, não dá nem pra perceber, gente. Fica tudo tão perfeito que não dá pra perceber. Esse daqui é a cor verde bandeira, que eu comprei aí pra tá fazendo de novo aquele jogo de banheiro, né? Verde bandeira com verde limão, que ficou mega maravilhoso. E vocês sabem que aqui pra mim teve super saída. Inclusive teve até briga de clientes querendo aquele mesmo jogo. Porém, eu só tinha um daquele. E aí eu tô trabalhando aqui pra fazer mais um, né? Comprei esse aqui pra fazer mais um, pelo menos. E aí mais pra frente eu pretendo tá fazendo estoque, né? Do verde bandeira, que eu não posso ficar sem aqui, porque pra mim é sucesso, tá, gente? Deixa eu botar esses aqui pra lá agora, que eu vou tá pegando de outra marca. De outra loja, né? Que eu comprei, né? Nem marca, é loja. Esses daqui foram tudo comprados no Barbante Minas Sul. Agora a próxima loja que eu vou tá mostrando pra vocês é a loja, loja criativa, ó. Eu comprei lá na Criativa esses três cones aqui, ó. Eles não vendem só um cone. Eles têm kit de três. Aí tem acho que de cinco. Eu não sei se tem de quatro. Acho que tem de quatro também. Aí eu comprei esses três. O da Criativa, ele é 500 gramas. Todos eles são fio número seis, tá, gente? Aí eu comprei aqui o preto. Também tá fazendo aí um jogo de banheiro, tá? Naquela mesma combinação número um, que é a minha combinação sucesso aqui. Já dei número pra combinação porque não tem nome, né, gente? Se você tiver alguma sugestão de nome pra aquela combinação, a combinação que tá saindo bastante aí no canal, é só ver o videozinho aí que você vai ver do jogo de banheiro. Que aí você me fala. Comenta aí embaixo pra me saber. Eu comprei esse azul royal também. Ele tá bem bonito, né, gente? Esse azul royal tá bem, bem bonito mesmo. Esse azul royal, ele também é pra tá trabalhando aí com jogo de banheiro. A maioria dos materiais que eu comprei aqui foi pra tá trabalhando em, tá? Estar trabalhando aí em jogo de banheiro. Hoje a dicção não tá legal. E também comprei o lilás, né, pra tá repondo aí. Porque vocês sabem que aquela combinação de berinjela e lilás pra mim tá saindo muito. E eu tô, inclusive, fazendo uma combinação de lilás com roxo também. Que tá ficando incrível, gente. Vai sair o vlog de produção aí no canal. Ou já saiu, eu não me recordo agora. Não tô aqui com a minha planilha dos vídeos. Mas, de qualquer forma, se não saiu, vai sair, gente. Vocês vão ver, tá lindo. É no par 50x40 que eu fiz o roxo. Nossa, ficou tão maravilhoso. E esses aqui, gente, por ser um kit, né, de três, três cones, lá da Criativa, eu vou tá deixando o link aí também pra vocês comprarem. E aí vocês mencionam, né, que vocês vieram aqui do meu canal. Que aí a gente pode tentar conseguir uma parceria, né, gente. Quando eu comprei lá, era kit de três. O kit lá tava R$39,90. Ou seja, cada um desses cones saiu pra mim a R$13,30, tá? Eu achei que tá num valor bem legal. E eles são um cone de 500 gramas. Não é de 600. Mas vocês sabem que da última vez eu comprei aí cone de 500 gramas do Joca. E deu super certo, gente. Inclusive, eu tô até trabalhando numa produção com ele. Quem tá assistindo aí o vlog de produção da semana sabe. A próxima loja, né, que eu queria tá mostrando pra vocês. É uma loja que eu já venho comprando nela, assim, já faz tempo aqui no canal, né. Desde o último videozinho de comprinhos. Que é a Lisa Viamentos e Armarinhos. E lá eu comprei, óbvio, um meu barbantinho da Supremo. Olha, gente, que lindo. Na cor berinjela. Esse daqui é de 1kg. Pra mim tá fazendo aí aquela combinaçãozinha com o lilás. Que fica maravilhosa. Gente, me perdoa. Toda hora eu tô balançando aí o tripé. Fica maravilhosa. No text 931, tá? Eu queria ter comprado da Joca. Que seria a mesma cor e mesma marca daquele que eu tô utilizando no jogo de banheiro. Porém, quando eu fui comprar ali o Joca já não tinha mais. Mas eu já tinha comprado da Supremo. E no primeiro video de comprinhos eu comprei o berinjela da Supremo, né. No último video de comprinhos. O anterior ao último. É, o penúltimo. Eu tinha comprado um berinjela da Supremo. Porém, é... Eu notei ali, depois quando eu comprei o da Joca, que não tem diferença nenhuma de cor. Entre um e outro. Então eu vou tá trabalhando aí com esse daqui. E já aproveitei e comprei o de 1kg. Porque o da Joca não tem de 1kg. Só tem de 500g, né, gente. Aí esse daqui eu já comprei o de 1kg. Pra ficar bastante aí no estoque. Porque essa cor é a cor que tá mais vendendo aqui no meu ateliê. Eu já vendi mais de dois jogos de banheiros desse, tá, gente. E tô ali produzindo mais um. Que eu vou finalizar com esse daqui. E vou tá produzindo mais. Porque vende muito desse, gente. Essa cor aqui é a berinjela. Mas você também pode tá substituindo ela pela beterraba, tá. Fica maravilhoso. E esse daqui, gente, de 1kg. Eu paguei, deixa eu ver... R$30,90. Lá na Liza Viamentos e Armarinhos. Eu vou tá deixando aí. Pra vocês comprarem. Eu vou deixar assim, ó. O nome da marca, né. É... Compre Barbante Supremo. E o próximo, né. Que é a Apolo. Que eu comprei lá na Liza Viamentos. Na loja. No link. Aí eu vou deixar o link. Compre Barbantes Criativas. No link. Compre Barbantes Minas Sul. No link, tá, gente. Aí vocês podem tá escolhendo qual o Barbante que vocês querem tá comprando. Todos esses aqui foi com frete grátis, tá. E o próximo, né. Que eu já comecei a mostrar aqui. É esse aqui. Que é o Telha. Que eu comprei. Que Telha aqui pra mim sai muito, 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 muito. É da Apolo. Por que Apolo? Porque no Supremo e no Joca também não tinha mais o Telha. E aí eu comprei o da Apolo mesmo, tá, gente. Porque eu tava mesmo precisando desse Telha. Inclusive eu já vou até abrir pra me terminar de fazer uma produçãozinha aqui. Que eu já comecei. E eu tô precisando, gente. Eu paguei nesse Barbante. Da Apolo. R$18,90. Esse daqui, vocês lembram aqui no último vídeo de compreensa eu falei que tinha aí uma diferença de tex entre um e outro. Esse aqui não tem, ó. O tex é o mesmo. R$98,4. R$98,4. Tá. Eu comprei também o porcelana de novo. Porque o meu porcelana tá acabando. E eu gostei muito, muito, muito de trabalhar com essa cor porcelana. Principalmente ali na base. E as minhas clientes também amaram. Que vocês viram o vlog de produção que saiu aí dos tapetes que eu fiz. Com a base no porcelana. E ficou mega maravilhoso, né, gente. Então. Aí eu comprei aí o porcelana pra mim tá repondo. Ele no meu estoque. Pra mim tá trabalhando mais bases com ele. E o Telha pra mim tá fazendo aí mais também tapete, jogo de banheiro. E até mesmo capa de almofada que fica muito bonito com essa cor telha, gente. Se vocês não utilizar a cor telha, experimenta. Vai ficar incrível, gente. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui. Uma arrumada aqui na mesa. Pra poder mostrar tudo aí pra vocês. Cada partezinha das comprinhas. Exceto ali as esponjas, né. As espumas de enchimento da almofada. Porque ela é muito, muito grande. E aí não vai dar. E vai ficar bem... Ocupando o espaço todo aí. Mas eu vou tentar dar uma arrumadinha aqui. Pra gente finalizar o vídeo aí. Rapidinho, gente. Prontinho. Seguimores, já arrumei a mesa aí. Não coloquei essa esponja aqui, ó. Que vocês tão vendo aqui no cantinho. Aí no meio. Porque senão ia tampar tudo, né, gente. Olha só. Aí eu botei só aqui mesmo. Na beiradinha. Que eu vou até tirar a foto pra capa logo. Foi. Vou tirar ele daqui. Pra não ficar mais livres. Tá, gente? Gente. Esse daí foi o vídeo de comprinhas de hoje. Eu vou tá aqui agora. É, somando, né. Cada partezinha aí com vocês. Porque não deu tempo de eu somar tudo. Eu já peguei aqui o meu caderninho. Deixa eu voltar aqui. Essa parte aqui. Ó. Vou somar aqui, hein, gente. Já vem. Prontinho, gente. Já somei aí. E o valor total que ficou foi de R$283,74. Que eu gastei nessas comprinhas aí que vocês tão vendo. Dessa vez eu não comprei nenhum mescladinho. Mas na próxima eu já pretendo tá comprando aí mescladinho. Porque eu tenho que tá repondo pelo menos o meu verde. Que já tá ali quase acabando. Então vai ter aí na próxima compra. A compra de mescladinho. Se tudo der certo, né, gente. Se Deus quiser aqui. Deixa eu recolher essas coisas aqui. Gente, vou falar pra vocês aqui agora. O último finalzinho desse vídeo, né. Eu queria aí agradecer a vocês que me assistiram até aqui. Até o final desse vídeo. Agradecer muito a vocês que acompanham aí o meu canal. E aí pra vocês que chegaram até aqui no final desse vídeo. Comenta aí embaixo. Aquele emoji de sacolinha de compra. Que tá aparecendo na tela. Pra eu saber que você me acompanhou até o fim. Tá bom, gente? E não esquece de... Caso vocês comprem lá. Nenhuma dessas lojas aí. Seja a Criativa. Que é essas que tão aqui. E aquele que tá ali. Seja Barbante Minas Sul. A Supremo. Ou Apolo, né. Que é da Lisa Viamentos e Armarinho. Comenta lá que você veio através do meu canal. O canal Camila Atelier. Que aí quem sabe a gente consegue uma parceria, né, gente. Então, gente. Se você gostou. Deixa aí o seu gostei. Compartilha aí com uma amiga que também ama vídeo de comprinhas. E claro, né, gente. Comenta aí embaixo. O que você achou dessas minhas comprinhas aí. Que eu comprei. Dessa vez um pouquinho mais de material, assim. De investimento pro meu ateliê, né. Não foi só barbante. Barbante é maravilhoso. A gente compra, gente. É maravilhoso. Mas eu precisei ali tá comprando essa tesourinha. Eu precisei tá comprando aí essa agulha. Porque tava precisando mesmo. Precisei tá comprando o tripé. Que vocês que me acompanham sabem que tá difícil aqui pra mim. Tá uma luta desses problemas de tripé. Ai, só Jesus, hein, gente. Porque eu tava aí com um mini tripézinho no início do canal e ele quebrou. Aí eu peguei ali o bastão de selfie. E aí, recentemente ele quebrou. E eu precisei realmente tá comprando aí esse tripé, né. Então, eu comprei dessa vez. E agora aí vai voltar a ter vídeo aula no canal. Eu já tenho já algumas coisas em mente pra tá ensinando aí pra vocês. E é isso, gente. Tava precisando comprar mesmo. E também precisei comprar ali a espuma, né. Das almofadas que aqui pra mim as minhas já tinham esgotado. E aí surgiu também encomenda de almofada. Então, eu precisei tá investindo aí em espuma pras almofadas, né, gente. Então, eu não pude comprar aí tanto barbante quanto eu comprei da última comprinha. Mas eu acho, assim, que eu comprei até uma quantidade de barbante razoável. Tem oito cones aí do menor e aquele grandão de dois quilos. Então, eu acho que tá, assim, bem equilibrado, sabe. Tem dois de um quilo. Eu botei certinho, gente, ó. Barbante de um quilo. Barbante de um quilo. De dois quilos no meio. Ai, gente, tá dando pra vocês verem. Tá, ó. Dois quilos. Um quilo. Um quilo. Aí aqui é de seiscentas. Né, que é o da Minas Sul. E esses dois é de quinhentas. E esse daqui é o de quinhentas. E esses dois de seiscentas, gente. Tá bem equilibradinho, né. Eu achei que, apesar, assim, de eu ter investido mais aqui no meu ateliê. Foi uma comprinha boa, né. Vai ser uma comprinha que vai me gerar aí bastante lucro. Porque esses barbantes de um quilo demoram aí um pouquinho pra tá acabando. Os de seiscentas também dá pra tá trabalhando aí com mais de uma peça, né. Dependendo de como utiliza eles. E, gente, é maravilhoso, né. E aí, com isso, eu também vou ali acumulando um pouquinho mais de sobrinhas. Pra mim tá fazendo aí aqueles vídeos que vocês amam. Que é vídeos de sobrinhas. Inclusive, tá saindo aí ao longo da semana. Então, corre pra acompanhar o meu canal. Por isso que eu falo. Se você é novo aqui, se inscreve aí no meu canal. Pra você não perder dica. Pra você não perder os vídeos de produção com sobrinha. Pra você não perder os vlogs de produção que eu falo peso, medida. Conforme aí vai sendo a minha semana, eu também vou contando aí pra vocês. Que eu vou fazendo ali um vlog. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí. Pra mim saber que você me acompanhou até o fim. Aquele emoji de sacolinha, tá. Que é pra mim saber que você me acompanhou até aqui, tá bom, gente. Um beijão aí pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!